Fala galera beleza tudo bem com vocês Marcela Pontes aqui mano trazendo mais um vídeo de free fire hoje dia 17 de fevereiro segunda-feira né 17 de fevereiro de 2020 galera tá segunda-feira agora são por volta de 6 e meia da manhã cara acabei de acordar aqui para gravar esse vídeo para vocês já que meia-noite não teve né nenhuma atualização assim aqui no free fire tá então tô aqui na minha tela inicial e vamos falar que é respeito vamos falar a respeito aqui de um evento que chegou aqui que eu acho que eu achei até que viria o supermercado mas não veio cara veio esse evento aqui mas tudo bem né vamos aguardar aí mais para o final do mês e se vem né o evento que chegou é o giro de prêmios esse evento já esteve no free fire tá e ele voltou agora novamente o que consiste é praticamente ali um joguinho daqueles de puxar manivela e fica girando as figurinhas e você vai ter a combinação ali para você tá ganhando beleza esse evento vai do dia 17 ou seja de hoje até o dia 23 provavelmente aí vai durar aí mais ou menos até dia 23 vai ser até o próximo domingo tá então a semana toda aí para você tá fazendo esse giro de prêmios a partir de 20 diamantes que é o primeiro giro né um giro único ou até valor maior se for mais de um giro tá o que você pode tá ganhando nesse evento você pode tá ganhando é esse que do médico da peste a máscara de ferro sorriso mortal e lenço tribal são duas máscaras e um lenço além da skin do médico da peste e outros prêmios que tem aqui que a gente vai ver agora tá já já a gente vai ver vamos ver se teve mais alguma outra novidade aqui por enquanto não ainda tem aqui o royal de carnaval que vai do dia 15 até o dia 19 de fevereiro né que é aquele royal normal lá e tal da pátria atitude infelizmente não consegui pegar ainda também também parei de tentar porque tava muita coisa aleatória então deixei quieto deixar para tentar mais próximo ao final do evento né a fantasia de carnaval que você tá usando galera inclusive no vídeo passado eu falei a respeito dessa máscara daqui você tá usando eu achei que isso aqui seria diário mano mas não esperei atualizar agora e não abriu novamente já vou mostrar para vocês tá eu achei que seria diário mas não a recarga cibermética que vai até amanhã né dia 18 de fevereiro é a recarga onde você faz a recarga aí de até 300 diamante você vai dando cinco voucher e cinco ticket royale dos namorados né se você tiver muita grana você faz a de mil e ganha aí a grossa revolta do grafiteiro né mas para frente login de carnaval esse aqui cara esse aqui sim é diário né todo dia muda a premiação que a gente vai tá vendo também vamos lá então vamos entrar aqui nos eventos e vamos ver que os eventos que tem o calendário de carnaval para dar mas aí tem agora o evento de login né hoje eu tô com login de três eu vou tá ganhando paraquedas que eu já tenho e uma pedrinha 10 mano só que ainda não apareceu é para trocar ela porque a troca dessas pedrinhas vai ser do dia 19 tá então só a partir do dia 19 ou seja só a partir de quarta-feira que eu vou estar podendo trocar essas pedrinhas as safiras né então hoje eu já coleto aqui uma vou coletar agora ó prontinho esse paraquedas eu já tenho então não preciso nem equipar rápido ele já tá inclusive equipado então não precisa equipar novamente ok e amanhã eu vou tá ganhando aí as 10 caixas da m4 a 1 caixa de carnaval e mais duas safiras tá e depois com cinco dias de login vou tá ganhando mais cinco tickets royale dos namorados e mais três safiras giro de prêmios tá como que é o giro de prêmios aqui tá falando que o período do evento vai do dia 17 de fevereiro até o dia 23 a meia-noite né o giro de prêmios é a chance que você receber esse é aquele famoso e famoso evento que você pode ganhar até mil diamantes 9999 diamantes o pacote médico da peste e itens populares vamos lá você gasta 20 diamantes por giro tá e 180 diamantes por 10 giro você poderá resgatar recompensas extra como caixas da calça da sorte bastão de sangue vamos ver que as máscaras são essas três máscaras aqui primeiro eu vou ver se eu tenho essas máscaras já aqui no cofre para eu não perder né o meu giro então deixa eu ver aqui eu vou aqui é aqui é a máscara cadê cadê aqui a máscara deixa eu ver se eu tenho alguma delas eu acho que eu não tenho nem eu acho que só tenho duas que eu lenço e uma daquelas máscaras deixa eu ver aqui ó essa aqui deixa eu ver não essa aqui é capuz preto não é essa aqui é uma discussão ganhar sorriso mortal e esse lenço aqui é lenço tribal a outra máscara eu não tenho aqui ó e o médico da peste que é isso eu tenho ela aqui já é essa que eu tô usando inclusive aqui ó só que sem esse capuz né mano eu não quero acabar você aqui no cabelo velho mas vou colocar ela completa seria essa aqui ó médico da peste essa é isso que você vai tá ganhando lá bem bem bacana ela velho bem bonita eu lembro que essa esquina aqui cara para o cara pegar ela velho foi difícil porque você a primeira vez que ela veio você tinha que fazer várias missões lá no no modo do zumbi o primeiro zumbi que teve você tinha que matar muitos zumbis tá e ficar em certa posição lá jogar várias vezes para você ir conseguir tentar pegar essa esquina aqui mano então vamos entrar lá no evento e vamos ver qual é as outras as premiações que tem lá tá não entra aqui ó ele funciona desse jeito que é tipo um joker uma máquina de joker de girar né e você vai tá fazendo um giro de 20 ou de 180 tá então você pode estar ganhando aí se der três diamantes você pode estar ganhando 999 diamantes tá vamos ver aqui ó como é que funciona aqui ó três figurinhas do pacote do médico você ganha o pacote do médico também tem a pacote rainha do samba se der três dela e se der dois diamantes só e qualquer outra figurinha aqui você ganha a máscara de ferro se der 22 médicos da peste qualquer outra figurinha que você ganha um sorriso mortal duas dessa lixinha e qualquer figurinha você ganha nesse tribal se der qualquer outra animação você vai ganhar outras coisas incluindo comida de pet né então o que que eu vou fazer galera para vocês entenderem melhor e ainda tem essa premiação aqui em cima tá a 10 giros você vai ganhar uma caixa de calça 30 de giros você vai ganhar essa prancha e 50 giros você vai ganhar essa outra skin aqui masculina tá que eu não bem não tem então o que que eu vou fazer cara eu vou gerar só uma de 10 para vocês entenderem como é que funciona tá aliás vou gerar uma de 20 e uma de 10 tá vai dar 200 diamante tá então já deixa um like aí para estar ajudando a gente né mano vai estar tentando recuperar esse diamante a gente vai gastar aqui para mostrar para vocês vamos lá vou gerar aqui o primeiro ó usar 20 diamantes para girar confirmar e aqui vamos vamos ver o que que vai dar deu uma máscara dó não deu nenhuma daquelas combinações o que que deu então chamar a droga né poderia ser comida de pet poderia ser cartão de scanner tá porque não deu nenhuma daquelas combinações que tem aqui para a gente poder ganhar e já contou um giro tá então aqui no histórico já ficou um giro beleza vamos agora girar aqui de 10 beleza vai dar para onde então já vou ganhar uma caixa dessa ó girei uma girei duas nada 3 nada 4 nada 5 nada eita 6 nada 7 nada 8 nada opa duas duas máscaras duas máscaras então mas máscara eu acho que não dá nada também mano então acho que eu não ganhei foi nada mesmo ganhei só uma caixa de caixa de camisa né caixa de aqui ó a caixa de armas dessa aqui do vivo da 10 14 que eu já tenho token é caixa relâmpago já tenho 50 esse aqui já tenho essa não tenho essa já tem essa já tem essa já tem aí só coisa que eu já tinha mano e mais uma caixa aqui de calça beleza confirmar pronto porque que eu não ganhei nada vai porque só deu duas máscaras e aqui não tem premiação para duas máscaras então não adiantou nada gastei 200 diamante vamos lá no copo e vamos ver aqui as coisas que já tinha aqui ó então o que que eu ganhei caixas de itens eu ganhei essa daqui como disse eu já tenho né então não adiantou nada eu ganhei a calça só que eu já tenho todas aqui mas também não adiantou nada ganhei da camisa que eu também já tenho tudo e ferrou que ganhei uma dessa daqui tá mas eu não vou abrir que eu vou deixar aqui que eu guardo as caixas assim acho que eu não tenho mano eu vou deixando aqui eu não abro porque se eu abrir essa daqui ó eu vou ganhar ela provavelmente por dias então deixa quieto aí essa daqui eu não tenho vou abrir uma não mas se eu abrir uma dessa aqui só uma ganhei por 24 horas viu por isso que eu não abro velho que é esse meu aqui tava bugado velho que viu só tá não tá dando erro item válido não sei porquê bugou a andar de abrir ela beleza galera como eu disse essa aqui que eu ganhei também eu já tenho é velho mulheragem tem muitas caixas de xing eu vou fazer um vídeo abrindo todas essas caixas aqui beleza deixa eu voltar aqui então é isso galera esse é o evento espero que vocês tenham gostado aí do vídeo espero que vocês tenha aprendido como é que funciona e hoje cara segunda-feira também tá aberto aqui ó hora do rush né a hora do rush é um aberto da segunda é o mapa reduzido e onde só tem só dropa tudo do nível 3 tá você pode pegar mochila colete capa 3 as melhores armas os melhores acessórios no mapa reduzido com 20 pessoas muito da hora para você tá treinando velho isso aqui ó beleza então galera esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreve aí e não esquece também de passar no canal do snap mano tá o canal do snap do júlio tá aí na descrição o canal super parceiro aqui nosso beleza então é isso aí galera vou ficando por aqui fiquem todos com deus foi que só pegar um churinho aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí